Um, dois, três, começa. Nós estamos aonde, Bebel? Estamos aqui no terreno da minha tia. E ela está fazendo o que? Está plantando, parece. Plantando. Vamos lá ver o que ela está plantando. Ai, gente, está muito sol. Tá. Pois é. Então nós estamos aqui na... Olha, tem plantação de bananas. Opa. Vai, na frente. Pode por aqui. Ah, ela está plantando macaxeira. Vamos lá. O sol está muito quente. Mas é legal aqui. É uma mini roça. Aqui é um pezinho de limão. Os pés de coco. Fazendo um vídeo aqui da sua roça, tia. Tá toda preparada ali, ó. O sol. O sol não bate nem. Está parecendo um ninja. Está parecendo um ninja, é? Não. Macaxeira, né? Você está plantando? Está feio. Dali para lá tem feijão. Já está nascendo. Ó, já está nascendo feijão. E milho. Feijão está nascido, já. Milho ainda não. Estou plantando a gente, ó. Feijão, milho e agora macaxeira. Agora macaxeira. Está tudo plantado. Estou terminando aqui um pedacinho. É fácil que ela já não dá chuva. Está certo. Olha aqui as palmeiras. Muito bonita. Lindo, né? A natureza. Natureza e homem se completam, né? Então, essa aqui já está grandinha. Aqui é macaxeira. Fazendo de macaxeira. Então, aqui vai de caju aí. Vai de caju. Oi, tia. Olha, é mesmo. Tem uma piscina ali em cima. Vou querer nadar. Legal, né? Vamos nadar? Está quente. Tio Juvenal disse que vai fazer uma piscina lá no terreno dele também. Com certeza. Pessoal quer a diversão. Trabalho, não. Então, olha. Aqui é o serviço da roça. Para quem não conhece, está vendo. E para quem conhece, matar a saudade. Se é que roça dá alguma saudade para alguém, né? É bonita essa quando não está nascendo. É verdade. Nossa, é bonito para se ver. Mas para fazer não é muito bom, não. Mas essa é a lida aqui, viu? Está ok, hein? Então, tchau, pessoal. Até a próxima.